O que a gente está falando sobre o tamanho dessa destruição. Eu não sei se o próprio presidente Lula falava que não se tinha ainda um diagnóstico exato do tamanho dessa destruição. Aqui, falando de 100 mil casas destruídas ou danificadas nessas enchentes no Rio Grande do Sul, um prejuízo estimado em 4 bilhões e 600 milhões de reais é o que diz a Confederação Nacional de Municípios, dados ainda parciais, já que muitas cidades estão submersas pela água, onde os danos ainda não foram medidas. O setor da agricultura foi a área privada com maior prejuízo até agora, calculado em 435 milhões de reais por essa confederação. Queria saber se o governo do estado do Rio Grande do Sul também trabalha com esses números, se já existe um diagnóstico do tamanho da destruição dessas enchentes. Não temos a exata dimensão, estamos fazendo ainda esse levantamento. Esses números que a Confederação Nacional dos Municípios apura são relacionados diretamente aos municípios, aí a gente vai ter que agregar todos os equipamentos públicos que foram perdidos, que são de responsabilidade estadual. Coloco aqui que estimo que será superior aos 435 milhões das perdas que nós tivemos na agricultura. Nosso departamento terá hoje, ao longo do dia, a definição do impacto disso, mas todo o valor que levarmos hoje, ele ainda será subestimado do que porventura está por vir. Porque realmente temos cidades ainda submersas, não temos ainda a capacidade de identificar. Vamos identificar sim no setor primário. Não conseguimos ficar agora numa matriz de insumo e produto. A questão da indústria, a questão do comércio, o que isso vai secretar de forma definitiva, mas com certeza a gente pode tratar, como o governador Eduardo Leite vem bem mencionando, o que nós vivenciamos no ano passado pode se multiplicar por mais de 10. É hoje o impacto que nós temos aqui, não só na economia, mas em todas as infraestruturas dos municípios. São mais de 400 municípios atingidos, alguns em menos grau e outros em graus elevadíssimos e que a gente vai ter que ter a recuperação de toda essa... Ô, secretário, uma pergunta que chega com frequência aqui e uma preocupação dos brasileiros em geral, que a gente vai ouvindo aqui os relatos tristes e as imagens, é se tem alguém ainda que não está sendo assistido pelo Estado de alguma maneira. Hoje, mais cedo, ouvindo o governador Eduardo Leite, ele falava sobre a dificuldade de acesso a algumas regiões diante do bloqueio das estradas e da destruição de estradas, de pontes. Quais são ainda as regiões e qual é o percentual disso, não sei, de locais que ainda o Estado não conseguiu chegar com algum tipo de assistência? Bom, nós temos no interior do Estado as comunidades mais para o interior, do interior. Temos, sim, algumas localidades em que foi difícil o acesso e está tentando buscar esse acesso por solo. Algumas medidas em acesso aéreo já estão levando-se mantimentos a isso. O que o governador menciona é que apenas ontem conseguimos acessar com veículos, aqui a rodovia que tinha ao redor de 300 pessoas que estavam em cima da rodovia, mas estávamos levando uma antigo furar para essas pessoas. Continuamos enviando esforços para resgate ainda também por barco, aqui principalmente na região de Canoas e Eldorado, que tem essa situação, mas o número reduziu drasticamente. Eu não posso afirmar perempitoriamente que não há nenhuma pessoa que ainda demande desse atendimento, e isso estamos identificando. Por isso que é importante também o emprego pelas Forças Armadas dos drones, identificando com câmeras de calor aonde estão essas pessoas. Agora também temos enfrentado pessoas que não querem sair de onde estão por diversos motivos, receio de saques ou até mesmo porque acreditam que a normalidade já está voltando. Vou dar aqui um exemplo aqui, a Serra Gaúcha, região lá de Bento Gonçalves, as pessoas, o sol já está perdurando aí por dois dias, três dias, o tempo seco, as pessoas voltaram para suas residências e a gente passará agora a não abastecer essas pessoas com mantimentos. Por quê? Porque a gente precisa que elas saiam dessa zona de risco, elas não podem ficar. As pessoas precisam entender, este é um apelo que a gente faz, as pessoas precisam entender que não há condições de retorno para suas residências aonde estão em zonas de risco, porque teremos aí ao longo dessa semana, começa hoje, no fim de semana, com mais afinco, chuvas na parte norte do estado e que terão influências nessas cidades. Então a gente agora também está fazendo um segundo esforço em determinadas regiões para retirar as pessoas dos locais que elas retornaram, porque ainda estamos em alerta máximo de chuvas. Secretário, qual é a avaliação que o senhor faz? Perdão, Fabiola. Não, é porque é isso que ele está falando, José, não sei se você lembra, mas quando teve a enchente lá, também no litoral norte de São Paulo, a gente ouviu um prefeito e ele falava exatamente isso. As pessoas estão numa área de risco, só que elas não querem sair dos seus locais. E aí elas retornam. E aí o que o estado tem que fazer? Retirar essas pessoas à força dessa maneira. A gente está ouvindo aqui o relato do secretário Arthur Lemos e eles falaram que vão parar de dar alimento a essas pessoas para que elas saiam da casa delas. Olha a gravidade da história. É isso que o senhor falou, não é, secretário? A gente não consegue... Se a gente abastecer essas residências, as pessoas não sairão das suas casas. A gente precisa que elas saiam dessas zonas de risco. Eu estou falando aqui da região da Terra Gaúcha, que é hoje onde estamos enfrentando esse desafio. Porque se as pessoas não saírem com as chuvas que estão vindo, poderemos ter novos resgates em zonas difíceis e que trazem muita complexidade para a atuação das forças de resgate. Então estamos rogando para que essas pessoas saiam porque elas querem, dadas as condições atuais do tempo, ficar em suas casas. Obrigado. 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 Obrigado.